Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia caso Vitória Gabrieli polícia tenta explicar novo mistério traficante estaria em programa de proteção mesmo confessando o crime inquérito do caso Vitória Gabrieli Gabrieli é analisado em São Roque e o inquérito sobre o caso foi finalizado no fim da semana passada o caso Vitória ganhou uma novidade e uma possível mentira de uma das testemunhas pode trazer até um novo assassino como veremos a seguir é o que mostra o site G online e o inquérito do caso Vitória Gabrieli começou a ser analisado no fórum de São Roque nesta terça-feira 10 passados 34 dias desde o desaparecimento e a morte da menina a promotora do fórum da cidade Susana Laino Sequer que está cuidando do caso no momento adiantou o portal G1 que pretende terminar a análise até semana que vem para oferecer ou não a denúncia contra os suspeitos Bruno Marcel de Oliveira 33 Mayara Borges Gebrantes 24 e Júlio César Lima Ergesse 24 é um trabalho muito detalhista já que o inquérito contém cerca de mil páginas essas páginas contam com depoimentos de aproximadamente 100 pessoas laudos e resultados de exames como o de DNA que apontou o material biológico de Vitória nas unhas de julho testemunha chave pode ter mentido e caso pode sofrer reviravolta uma das hipóteses é que a testemunha que está presa possa ter mentido por medo de morrer a polícia desmembrou o caso e disse que o tal Brian está sendo procurado não se sabe exatamente se ele existe por outro lado a possibilidade de Brian ser Bruno ser uma invenção da testemunha que encerrou o caso não está descartada e aí o que você achou deixe seu comentário obrigado